Viajei milhas e milhas Entre estradas, florestas e mares Fui até o centro da Terra E visitei os planetas mais distantes Em uma busca sem nome Uma ânsia de não sei o quê Um dia olhando Uma estrela brilhante no céu Fechei os olhos E a ver dentro de mim Fiquei surpreendida Com emoção tão intensa Que brotava E dei as mãos A um dos raios de luz E me deixei levar A um dos raios de luz E a um dos raios de luz E a um dos raios de luz Ventos vindo trazer novas sementes Que brotam ao varecer na beira da estrada A direção que eu sigo é aquela que o vento sopra Vento firma a clareza de um céu azul Estrelas vibram sua luz ao olho nu As luzes que brilham no céu São as mesmas luzes que brilham aqui Vida de travessia Vida de travessia Luz do sol que ilumina o caminhar Luz do sol, estrela guia do florescer Luz do sol que ilumina o caminhar Luz do sol, estrela guia do florescer Luz do sol, estrela guia do sol 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 Vou sem medo, abro minhas asas sobre o mundo Sou quem sou, silêncio Vou sem medo, abro minhas asas sobre o mundo Sou quem sou, silêncio Paro pra escutar a voz de dentro Que pulsa, vibra, se expande Me faz presente Paro pra escutar a voz de dentro Que pulsa, vibra, se expande Me faz presente Soa um canto que me inspira Toca minha alma Fico inteira, terra, água e poesia Coisa mais bonita É se integrar Coisa mais bonita É se integrar Da vida Coisa mais bonita Paro pra escutar a voz de dentro Que pulsa, vibra, se expande Me faz presente Paro pra escutar a voz de dentro Que pulsa, vibra, se expande Que pulsa, vibra, se expande Me faz presente Me faz presente Me faz presente Coisa mais bonita Coisa mais bonita É se integrar A vida A vida Que pulsa, vibra, se expande O que você quer Que pulsa, vibra, se expande Loja e se aumenta A vida A vida Amém. Eu passei, muito tempo, sem saber, Me amar, hoje eu sinto, dentro de mim, Toda beleza, de ser o que eu sou, Eu sou o meu grande amor, 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 Por esse ser, que aqui dentro está, Sinto o meu corpo, todo vibrar, É só me entregar, Eu sou o meu grande amor, 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 Eu sou o que eu vejo em você 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 Raízes que tecem a vida Em segredo Pelo tempo Dessa terra Crescer Pra ser raiz Folha, fruto e flor Cambuci, guanyuma Mulungu, jacarandá Arasa, um buzeiro Puritirana, manacá Tipoana, cipoana, 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 chuva de ouro e pé Canela, canela, lorô, guapiroeu Brumarana, xatobã Camela, Lourou, Guapiroba Obo, Arana, Xatobá Aroeira, Buriti Carnauba, Açaí Aroeira, Buriti Carnauba, Açaí Aroeira, Buriti Carnauba, Açaí Açaí, Açaí 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 Amém. Amém. Eu bebo água de todo o rio. E do centro do meu ser, renasço. Onde o tempo não se faz presente. E não há antes e nem depois. E nessa profundeza, revelo toda a beleza. E expando meu peito até as estrelas brilharem dentro de cada ser. Tudo posso porque é tudo só. Tudo posso porque é tudo. E assim emano o meu amor e sinto. E bebo água de todo o rio. E bebo água de todo o rio. E sei que o fim é o início. Eu atravesso. E bebo água de todo o rio. Eu atravesso. E bebo água de todo o rio. 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 E atravesso. E bebo água de todo o rio. Legenda Adriana Zanotto 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 E visitei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto